Se aproxima a segunda jornada de mediação, que vai ser sediada pelo TJ Piauí, mas a realização é do Instituto Imediar, e aí o tema é avanços e desafios. Quem trata sobre esse assunto com a gente é a presidente do Instituto Imediar, Lucirene Coelho. Conta para a gente, Lucirene, nós sabemos que o evento traz personalidades e profissionais do mundo jurídico, e vai abordar sobre vários tipos de conflito. Qual a importância dessa ocasião, desse evento? A importância é enorme no propósito de que nós possamos reunir não só os profissionais da área jurídica, mas profissionais da área da educação, imobiliária, empresarial, familiar, principalmente, que é no seio familiar que a gente percebe que há muitos milíndres a serem solucionados dos seus conflitos, porque trata da afetividade, do sentimento, do âmago do ser humano. E esse evento nós reunimos com grandes profissionais, entusiastas, escritores do Sistema Multiporta Nacional, vamos ter um encontro para compartilhar várias experiências e conhecimentos dentro desse segmento, que é um segmento que nós já temos como conceito exitoso nos conflitos sociais. Tanto é que nós já temos a mediação tratada como atividade fim, porque nós conseguimos esgotar ali aquele conflito e as pessoas saem satisfeitas com a sua demanda resolvida. Sirene, a gente sabe que são muitos processos no país inteiro que se acumulam por falta de acordo. A cada vez que se discute, que se traz partes envolvidas no processo para um momento de mediação, de discussão, para afindar esses conflitos, os resultados são positivos? Esses processos acabam sendo finalizados? Mesmo quando tudo parece não ter jeito, o mediador, com a perspicácia, com a expertise dele, ele consegue perceber nas entrelinhas, na comunicação não verbal, uma maneira dele resgatar aquela relação que estava apartada e, dali, direcionar para um diálogo mais prospectivo, para um consenso, consequentemente um acordo celebrado e que esse acordo celebrado a gente remete ao TJ somente para ser homologado. E, mesmo que a gente não consiga um acordo ali celebrado, mas nós conseguimos fazer com que aqueles conflitantes percebam em si uma possibilidade de flexibilidade, de reflexão e a gente consegue fazer com que as pessoas se transformem a partir da mediação. Transforma ou com a solução completa do conflito ou com a solução parcial do conflito. De certo é que parte da própria pessoa a solução daquela demanda. E o evento, a jornada, ela vai discutir vários tipos de conflitos, conjugais, trabalhistas, imobiliários, vários conflitos. Quem pode participar do evento? Todos, enquanto ser humano, enquanto pai, mãe, profissional, acadêmico, empresário, professor, nós, enquanto ser humano, precisamos ter essa identidade, esse conhecimento de poder nos perceber, enquanto conflitantes, que nós precisamos resolver nossos conflitos e não depositar no judiciário, que tem uma carga amazônica de processos e que é um número pequeno de juízes para que possa resolver essas demandas. Então, a jornada, ela tem esse caráter amplo de reunir todo mundo enquanto ser humano para que possa fazer, naquele momento, um momento de transformação, de conhecimento, de reflexão, de mudança de suas vidas.